DJ 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 Vilao Mauçou Essa virou hit É uma brinda 17 O Terra daама No baile do VGA tá passando o trem bala Ela vira mortal Se ela vira mortal Se ela vira mortal Ela vira mortal Se ela vira mortal Se ela vira mortal Se ela vira mortal Aquilo pega, 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 tem gostosa pra caralho Diz pra lá de dedo, ela vem jogando rapo, moleque, joque, tu DJ, 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 Vila, o que lançou? Essa virou hits, essa virou hits No baile do pega tá passando o trem bala Ela vira mortal de volta com a bateu, putz lhe mata a minha vara Ela vira mortal de volta com a bateu, putz lhe mata a minha vara Aquilo pega, 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 tem gostosa pra caralho Diz pra lá de dedo, ela vem jogando rapo, moleque, joque, tu Diz pra lá de dedo, ela vem jogando rapo, do Diz pra lá de dedo, ela vem jogando rapo Obrigado.